Nós temos aqui a marcação da nossa alvenaria Ela já foi feita todo o entorno da edificação E geralmente a marcação é colocada nas extremidades da edificação Por exemplo, aqui é o ponto final Daqui para lá não tem mais nenhuma parede Então geralmente a gente coloca esse L aqui Faz toda a medição, a estrutura ele para ficar aqui assim E depois a gente faz o fechamento da primeira fiada antes de começar a alvenaria Para poder fazer o fechamento da primeira fiada Eu faço assim, super recomendo Você usa duas linhas para poder estruturar a sua alvenaria Porque na hora que você vai fazer a primeira fiada Você não tem a referência ainda de baixo Então a partir do segundo bloco você tem a referência desse bloco aqui Para você dar o alinhamento, está vendo? Você vai alinhar sempre por essa parte aqui Só que aqui embaixo é a laje Se eu colocar uma linha só, às vezes meu bloco pode ficar fazendo um pouquinho para lá Um pouquinho para lá, assim, então não sai 100% Para você sair a primeira carreira 100% alinhada Você vai fazer o seguinte, vai chegar na parte de cima do bloco Nesse frisado aqui, certinho, eu tenho essa parte lisa da alvenaria E tem essa parte, tem o friso Na direção do primeiro friso aqui embaixo Entre essa parte que é alinhada, você vai pegar aqui e prender o prego Bom, você prendeu aqui, você vai até o outro lado lá Onde tem o outro bloco e vai esticar essa linha Para poder prender você pode utilizar um prego Eu estou usando aqui um prego É o prego 18x27 Eu pego e sempre faço esse nozinho aqui Um para um lado e um para o outro E prendo a linha, que é que ela fica fixa no prego aqui Aí eu vou chegar aqui e prender aqui por trás Aí eu levo em consideração que a minha linha tem que ficar dessa altura aqui Não pode estar acima e nem pode estar abaixo Nesse frisado certinho aqui E tem um porquê colocar essa linha aqui Tem pessoas que costumam colocar a linha esticada na ponta da alvenaria O que acontece? Quando você vem batendo, batendo o bloco com a colher Às vezes quando a linha está alta, pega na linha e fica cortando Então proteja a sua linha, coloque nesse alinhamento aqui E aqui todos os blocos você vai colocar sempre nesse alinhamento aqui também, acompanhando E você bate aqui sem se preocupar em quebrar a linha Você colocou o primeiro Aí você vai na parte de baixo da alvenaria E vai fazer a mesma coisa Prender de um lado Chega aqui na direção também, na mesma coisa Na direção da face de baixo Aí essa linha você prende ela e mantém Ela tensionada para ela poder não escapulir ali Pronto, chegando aqui Nessa parte aqui a gente vai Prender também Amarrar a linha aqui Nessa face certinha aqui do bloco Nesse frisado A gente vem aqui e prende Pronto Essa linha de baixo A gente vai utilizar como referência E a linha de cima a gente vai utilizar como regulagem do nosso prumo Vou verificar se esse bloco está 100% aprumado Você precisa de algum ajuste Está precisando de um pequeno ajuste aqui Para o lado de cá A linha não está totalmente livre Ainda precisa de um pequeno ajuste Pronto Pronto, agora ele está Está aprumadinho Está livre agora Ótimo Agora aqui é só começar a alvenaria Dá uma olhada na laje Tirar a poeirinha que estiver aqui E aí agora iniciar de fato O fechamento da nossa primeira fiada Para colocar a massa A gente vai colocando Vai deixando sempre a linha livre Da massa E você já coloca uma massa mais ou menos na bitola Para não ficar precisando bater muito no bloco Aqui nesse caso é uma massa de mais ou menos Uns 2 centímetros que a gente está usando aqui A gente vai pegando Espalhando ela Sempre deixando a linha de baixo E a de cima livre Para efeito de não deixar a massa secar Você não precisa colocar muita massa Você coloca massa O volume necessário Para você colocar uns 3 blocos E esse já começa a posicionar o bloco Para poder posicionar o bloco Você tem que colocar massa aqui na cabeceira Só que essa massa não precisa ser muita Então você pode chegar aqui E colocar um tanto assim E aí retirar algum excesso se tiver Com essa quantidade aqui Você vai vir aqui Apoiar aqui junto à alvenaria E empurrar para dentro da outra Quando tiver mais ou menos 1 centímetro de distância Entre o próximo bloco e esse aqui Está bom de empurrar Aí você vai agora só fazer a regulagem dele Observe que na hora que eu coloco o meu bloco Está alto aqui Está vendo? Essa linha tem que ficar na altura desse frisado aqui Que é a nossa referência do bloco Aí eu começo batendo no bloco assim Eu bato de um lado Depois bato do outro aqui Ele vai descendo na mesma proporção Aí a velocidade e o peso que eu coloco na colher Vai de acordo com a altura que já está indo na minha alvenaria aqui Por exemplo, já está quase certinho Então eu diminuo a velocidade A intensidade do batuque E vou alinhar Alinhei a parte de cima Passa a colher na parte de baixo aqui E verifica a minha referência A linha está afastada mais ou menos uns 4 milímetros Então para poder eu fazer com que ela chegue na parte de baixo Eu seguro o bloco aqui na lateral E aí eu dou uma batidinha aqui atrás Não aqui na frente Eu bato aqui atrás E à medida que eu bato aqui atrás O bloco vai se mexendo Está vendo? E eu vou regulando aqui Tracionando com a minha mão aqui Vou regulando até ele ficar um 2 milímetros de distância Pronto Aqui embaixo tem um 2 milímetros de distância Certinho A parte de cima abriu um pouco Então eu vou segurar embaixo E batendo para ele encostar de novo Ficar retinho Aí sempre vou verificando aqui Se está certinho Pronto 2 milímetros de abertura em cima 2 milímetros de baixo Beleza Esse bloco está pronto Agora a gente vai para o outro Aí eu vou encostar aqui Assim que eu encosto aqui Eu encaixo logo Dei a distância de mais ou menos 1 centímetro Bato na frente E bato atrás do bloco Retiro o excesso Para a minha linha não ficar presa Que isso é interessante E agora eu vou Aproximar a parte de baixo Aqui que está distante da linha Está vendo? Aí eu bato atrás do bloco E vou encostando ele Pronto Aqui está certinho Está alinhado também Em cima Alinhado embaixo Retiro o excesso de um lado Retiro o excesso do outro também E vou colocar mais um bloco aqui Coloquei o bloco Retirei o excesso Verifiquei se está o alinhamento Certinho aqui Está batendo certinho O alinhamento do meu frisado Do bloco Está tranquilo Ótimo Aí Acabou a massa que eu coloquei Aí eu vou avançar aqui Como só tem um espaço curto aqui Eu vou preencher logo Esse espaço completo Para eu colocar logo O restante que falta aqui Logo de uma vez só Pronto Aqui eu finalizei O último bloco Já está ajustado aqui Só que vai pegar um pedaço aqui Eu tenho duas opções Para poder fazer aqui Eu posso deslocar esse bloco E colocar ele aqui E colocar o pedaço aqui no canto Aqui nessa parte aqui Eu posso fazer isso Ou posso simplesmente chegar E colocar o meu pedaço No meio aqui também Não tem problema nenhum Vem com o meio bloco aqui E coloquei Beleza É uma das opções também Que a gente teria É ter começado Com o meio bloco lá Poderia ter feito isso também Se tivesse contabilizado direitinho Então você pode Contabilizar O comprimento Da parede Dividir pela quantidade Vamos ver se vai pegar O bloco inteiro Ou o pedaço Vou mostrar para você Como é que a gente faz Isso ali na frente Essa parte aqui Eu vou preencher aqui Pegou um pouquinho mais grosso Mas não tem problema Pronto Finalizei essa parte aqui Da alvenaria